Olhe, veja o seu redor O sistema pavilhão e o que é luz Não é trocar Tragem tudo macho medo Não é terra, escravidão Querem nos manter com ventas Cegos pra nos controlar Mas a hora é a hora de afrontar Não sou militar, se me revistar Com a força do grande eu sou Porque você não pode acender Que tudo que vivemos é perdido não Que a gente ará, mostra a paz Que o direito de afrontar o final Que a gente ará, mostra a paz E o direito de afrontar o final Mas agora é a hora de afrontar Não sou militar, se me revistar Não sou militar, se me revistar Com a força do grande eu sou Por que você não pode acender E tudo que viveu Neste nível de ilusão Para tirar a mão Para o país E o direito de Deus E essa opinião Por que você não pode acender E tudo que viveu Neste nível de ilusão Para tirar a mão Por que você não pode acender E o direito de Deus E a minha vida E o direito de Deus Neste nível de ilusão E o direito de Deus 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 Música